Em busca das melhores milhas da vida. Pois é, eu acho que essa frase me define como pessoa. Eu desde que me conheço por gente, sou aficionado por uma nova paisagem, um novo olhar, um novo retrato. E tá aí, retrato. Um bom motivo pra eu ter iniciado tudo. E você deve estar se perguntando, mas quem sou eu? Pera, 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 volta. Aí, esse aí sou eu. Pra mim não serviria de nada estar em busca das melhores milhas da vida. Se não houvessem registros, que essas histórias não pudessem ser contadas futuramente, sem que um detalhe fosse esquecido. E aí que começa a minha segunda grande paixão. O audiovisual. Graças à fotografia, ao vídeo, à mais recente inovação do registro do século XX, As pessoas puderam começar a recontar histórias. E essa é a minha grande missão. Fazer com que você também possa registrar para recontar as suas histórias. Crie, aperfeiçoe, reinvente, faça diferente. Seja o diferencial, se destaque, evolua, recrie, reinvente. O mundo é feito de histórias. E essa é a minha. Comece a contar a sua também. Esteja sempre em busca das melhores milhas da vida.